Vou registrar aqui o Augusto, você tá virando uma figurinha carimbada aqui do mundo Áfia, né? É bom pra todos nós que viram um bom futebol, né Augusto? Bem-vindo mais uma vez aqui em Portugal. É verdade, mas não tem como viciar, né? A Copa Áfia tem feito um trabalho excelente aí no mundo todo com seus eventos, né? Principalmente Portugal, Portugal já é a segunda vez, né? Tivemos em Algarve e agora esse agora de Porto, sem falar os que tivemos lá no Brasil, né? E desculpa eu falar, mas eu gosto muito dos campeonatos da Áfia no Brasil. O Brasil é diferente, meu país, então a gente se alega. Mas parabéns pelo trabalho aí e é importante, nossa equipe é muito forte, tem demonstrado isso, né? Em todas as competições que tem vindo da Áfia e tem feito um bom papel. Augusto, quando se fala em Augusto, se fala em Augusto da Portuguesa, Augusto do Corinthians, do Botafogo do Japão. Mas como a Portuguesa faz parte da sua vida, né Augusto? Exatamente, acho que foi um dos melhores grupos que eu trabalhei, né? A Portuguesa entrou para a história com aquela equipe que tinha, né? Com o capitão, né? Alex Alves, Evair, né? César, Hermes, então... Enfim, outros, né? O Ailton e outros atletas, uma equipe muito forte, uma equipe muito potente. Mas o Corinthians também tinha Rincon, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho, Luizão na frente com Edilson, então era uma equipe também muito forte. Então as equipes que eu trabalhei no Goiás também teve grandes equipes. As equipes que eu trabalhei sempre teve equipes fortes que ajudou muito, dá um up na minha carreira. É, todo mundo fala que quando se joga no Corinthians se torna um corintiano. Foi assim com você também? Sim, sim, não tem como negar. Eu acho que a vibração que vem da torcida, né? A fiel, né? A torcida do Corinthians é empolgante, né? Eu lembro que quando eu estava na Portuguesa eu tive uma proposta de uns quatro equipes do Brasil e eu escolhi para o Corinthians pela torcida, pelo que ela representa para aquela equipe. Então é bom demais e foi onde eu ganhei os maiores cidades da minha carreira. Campeão brasileiro e campeão mundial. Seus companheiros de Minas Brasília, aqui em Portugal, falaram que quando o Augusto jogou no Japão ele voltou com um caminhão do tamanho desse campo de dinheiro. Você ficou rico no Japão, Augusto? De dinheiro não, agora de gol eu fiz muito, né? O pessoal costuma falar que o goleiro de lá tem uma mão meia curta e eu batedor de falta. Eu deitei, teve uma temporada que eu fiz praticamente 12 gols só de falta. Nossa, aliás, você continua chutando muito forte, Augusto. De perninha esquerda, hein? É, mas 54 anos pesa muito, está dificultando, cada dia passando está dificultando. E eu estava sem fazer atividade. Na última que teve em Fortaleza eu já vim lesionado, até devido à idade, né? Você começa a ter mais lesão, você tem que ter mais cuidado com o treinamento. Mas assim, é bom participar juntamente com esse grupo do Minas, que é um grupo maravilhoso. E a versão do Augusto, treinador? É, a gente tem trabalhado forte, né? Pegamos, trabalhamos no Goiás na Série A, né? Peguei um time de Minas e agora devo trabalhar no Estado de Goiás. Olha que bom. E seguir em frente, né? Porque conhecimento você tem de sobra, Augusto. É, exatamente. É o que a gente faz, né? A vida toda, né? Tem um conhecimento muito bom. É importante também ter o respaldo da CBF. Eu fiz a licença A, a licença B e também a licença A. É importante estar estudando também. Tanto na teoria quanto na prática. Isso é importante para a sequência do nosso trabalho. Augusto, estamos carentes de laterais esquerdos? Ah, acho que não é só lateral esquerdo, não. É muita exposição aí. Porque, principalmente, a gente sente muita falta de gols de falta também, né? Então, aqueles batedores, como eu vi jogando alguns, Marcelinho Carioca, que eu tive o prazer de treinar junto. O Nelinho, eles faziam coisas com a bola que todo mundo duvidava que estava no estádio. Então, não só de bons laterais, mas em outras posições também e algumas jogadas de efeito. Ô Augusto, se você voltasse a jogar profissionalmente hoje, né? Vamos supor que você estivesse começando a carreira. O que você faria de diferente da carreira que você fez? Ah, eu sou muito feliz com o que eu executei, sabe? Algumas decisões no meio da carreira que eu tomei, algumas decisões erradas, né? Em termos do futebol. E que eu não tomaria hoje com a experiência que eu tenho. Mas isso é um aprendizado, né? Isso eu vou levar para a minha vida e vou passar para os mais novos. Por isso que eu trabalhei na categoria de base no Goiás com seis anos. E esses erros eu procurei passar para esses atletas. Mas assim, eu tive uma carreira muito vitoriosa, muito boa e eu agradeço a Deus por isso. Faltou um pouquinho mais de seleção brasileira? Era uma época muito difícil de seleção brasileira porque não tinha convocação como hoje. Antes era apenas uma ou duas convocações no ano. Hoje você tem 10, 15. E eu joguei do Goiás e da Portuguesa. Foi uma das melhores épocas minhas, né? E um pouco no Corinthians, mas a Portuguesa e no Goiás foi onde eu tive uma passagem muito boa. E era muito difícil ser convocado, a não ser do eixo Rio, São Paulo, Minas e o Rio Grande do Sul. Então, eu dificultei bastante. E eu também batalhava com o Serginho do São Paulo, que estava em uma época sensacional. E o Roberto Carlos também, né? Só isso, só isso. Então, aí era mais difícil, tinha poucas convocações. Mas assim, eu estou muito contente, né? Torço muito para a seleção. Tive no último título, eu estava lá no Japão, lá assistindo. Verdade. Estava lá na quimacada. Eu e Lazzarone, estávamos assistindo o jogo ali na quimacada. Foi muito bom. Augusto, que bom te ver, cara. Um abraço. Fique com Deus sempre, meu amigo. Satisfação. Pimba sempre. Você é diferente. Um abraço a todos, um abração para você e para o pessoal da Copa África.